E esse é mais um trabalho para os caras, o avesso dos coroas, o contrário dos caretas. Oi gente, tudo bem? Estou aqui de volta com mais um livro da série Os Caras do escritor Pedro Bandeira, dessa vez A Droga do Amor. Se você é inscrito novo aqui no canal e ainda não conhece Os Caras, eu vou deixar aqui nos cards as outras resenhas de A Droga da Obediência, Pântano de Sangue e Anjo da Morte. Agora, se você já é inscrito velho de guerra, já conhece o meu amor pelos caras, vamos direto para a história de A Droga do Amor. Esse é o quarto livro da série, a primeira edição foi publicada em 1994, mas essa minha aqui é de 2014, da editora Moderna. A gente já começa percebendo que os nossos caras cresceram, porque Magri, Crânio, Calu e Miguel estão no primeiro ano do ensino médio, com exceção aí de Chumbinho, que é o mais novinho da turma. A Magri virou ginasta olímpica e olha que chique, ela está numa competição lá em Nova York, acompanhada da sua professora, Dona Yolanda. O Miguel está usando a sua liderança para ser o monitor de uma colônia de férias infantil. Enfim, agora que eles são adolescentes, cada cara está seguindo o seu caminho, mas meio que já começa a ter um probleminha ali, porque com a saída da Magri para Nova York, o Miguel, o Calu e o Crânio começam meio que a ter uma briguinha, uma disputa, porque os três acabaram se apaixonando pela única menina da turma. E aí, gente, a única pessoa que meio que está mediando a situação ali, por enquanto, é o Chumbinho. Enquanto está rolando esse estresse aí com os meninos, está acontecendo uma coisa muito importante no Brasil, que é o quê? Uma indústria farmacêutica americana acredita ter descoberto a cura para a doença do século, a doença que causa a morte dos seres humanos. E foi anunciado que o Dr. Bartolomeu Flanagan está vindo para o Brasil com a sua equipe, trazendo amostras dessa droga, a droga do amor, para realizar testes finais aqui e descobrir se ela realmente funciona e ajudar muitas pessoas. Quem ainda não leu, pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler, nesse momento aparece o detetive Andrade e ele descobre uma coisa terrível, que um vilão lá do comecinho, quem leu a droga da obediência vai saber quem é esse vilão, acabou fugindo da penitenciária de segurança máxima. O Andrade, é claro, fica bem preocupado com os meninos, porque ele acredita que esse vilão quer vingança e vai procurar um por um, e ele acaba encontrando com o Chumbinho depois da aula. E o Chumbinho, como é um menino muito esperto, acaba pegando toda a situação por conta de um documento que tem no banco de trás do carro, e porque o detetive Andrade não consegue disfarçar toda a preocupação e acaba entrando em alguns assuntos, ele logo capta tudo o que está acontecendo. Aí o Chumbinho convoca um alerta vermelho, ou seja, uma reunião de urgência no clubinho. O estresse dos três apaixonados já está lá em cima, e eles têm uma briga muito feia, acabam se separando. E é aí que a Magri fica sabendo da fuga do vilão lá do primeiro livro, fica super preocupada com os caras, resolve fingir que torceu o PEC, se machucou e não vai poder participar mais da competição. E como Pedro Bandeira é o rei das coincidências improváveis, ela está no mesmo avião que o Dr. Bartolomeu Flanagan, carregando a droga do amor, e acontece uma coisa muito bizarra, no final das contas, a dona Yolanda, que é a professora, acaba sendo baleada. E nesse momento os caras já estão envolvidos até o pescoço na situação, e começa toda aquela coisa que a gente já conhece dos outros livros, que eles vão se reunir para investigar o caso. Sempre contando com a ajuda do fiel amigo, que é o Detetive Andrade. Por se tratar de um incidente internacional, os americanos acabam enviando dois agentes do FBI, o Patrick e o Yuri, para poder ajudar o Detetive Andrade. E a partir daí tem tudo aquilo que a gente gosta nos outros livros, aventura, investigação, vai ter disfarce, e a coisa mais fofinha que acontece, que é o primeiro beijo na boca de dois caras, eu não vou falar quem é, se você está curioso vai ter que ler o livro. Aí outra coisa que eu percebi foi essa mudança na linguagem, uma linguagem mais adolescente, o Pedro teve o cuidado de fazer isso, porque não só os caras cresceram, mas também o público leitor cresceu mais ou menos junto com eles. E vamos combinar que quando a gente vira adolescente, a gente não quer mais livro com linguagem de criança. Pedro Bandeira foi tão ousado que não temos só um primeiro beijo na boca, também temos alguns palavrões ali perdidos, não foram traduzidos, estão em inglês, mas tem os palavrõezinhos que eu catei ali no ar. E minha gente, fiquei surpreendida, porque dessa vez a gente não tem só assassinato, a gente tem assassinato seguido de esquartejamento, seguido de dar sumiço no corpo, estilo goleiro Bruno, caso Elisa Samúdio, entendedores entenderão. E é claro que eu não posso deixar de comentar do finalzinho do livro, que sempre tem uma nota do fofo, do querido, do maravilhoso Pedro Bandeira, com meio que uma moral da história, e dessa vez ele falou uma coisa muito legal, muito interessante, que é uma pergunta feita com frequência para o Pedro, sobre o porquê os caras são tão perfeitinhos, eles não têm problemas financeiros e muitas vezes não têm problemas sociais. E ele respondeu que os caras são sonhos de jovens que ele gostaria que existissem, como ele gostaria que fossem as nossas condições de vida. e ele coloca aqui que ele gostaria que todo mundo fosse sem problemas financeiros, inteligentes, sadios, honestos, conscientes, corajosos e estudando em boas escolas, tendo recursos, oportunidade para lazer, esporte, cultura e principalmente prontos para defender a verdade, o amor, a justiça e a igualdade. Agora vocês entendem um pouco do porquê que eu amo e admiro tanto esse senhorzinho fofo que eu tive a oportunidade de conhecer na última Bienal do livro aqui em São Paulo. Sem mais enrolação, leiam A Droga do Amor, não lembro quantas estrelas eu dei no Scooby, mas sempre eu deixo os links aqui das minhas redes sociais. E como sempre, se achou relevante, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal para mais vídeos com a minha pessoinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!